O que tem a hora que o Marcos fez aqui, olha a sua esquerda Olha a sua esquerda Agora tocou, mas tá bem... Era algo que eu tô mostrando rápido Eu tô mostrando rápido O que é isso? 35 minutos Ah, isso! Tem que cortar Gravado! Não foi? Não foi? Tá esquecendo de dar o trem É que pode dar um chique É um chique É um chique É um chique Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ó, ó Ó O que é isso, meu? É melhor que o seu É um chique É ó, hum Eu vou dar um chique Vou dar um chique Um chique Eu vou dar um chique Obrigado.